Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre telhado e inclinação certa. Mas antes de começar qualquer coisa, eu vou te pedir para tu não esquecer de te inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que tu achou, se tu ficou com alguma dúvida, mas para isso tu vai ter que assistir até o final, não é mesmo? E lembra de curtir o vídeo que isso ajuda bastante, bastante, bastante. Os telhados são responsáveis por dar forma à casa, muitas vezes eles são bem significativos na fachada da casa, por isso que a gente tem que pensar o telhado junto com outros itens da arquitetura, tipo portas, as paredes, os revestimentos. Então vamos lá, o que vai determinar a inclinação mínima para o telhado? Vai ser o tipo de telha que a gente vai escolher. E quando a gente fala inclinação mínima, ela é mínima, ela pode ser maior, combinado? As inclinações mínimas, elas são determinadas pelo fabricante. E eu vou te dizer uma coisa, esse pessoal não brinca em serviço não, eles fabricam um modelo, e aí é feito vários testes de várias maneiras, e aí eles determinam qual é a inclinação ideal, mínima, para aquele tipo de material. E aí o nosso trabalho fica muito simples, basta a gente seguir as indicações do fabricante que vai dar tudo certo. A outra boa notícia é que o cálculo da inclinação do telhado, ele não é feito por ângulo, ele é feito por percentual, e isso facilita muito o cálculo da inclinação, da altura do ponto do telhado, fica muito rápido e muito simples de se fazer. Mas antes de fazer qualquer cálculo, sabe quem vai ser determinante para a altura do telhado da tua casa? Tu mesmo, tu mesmo é que vai definir, antes de se iniciar o projeto, tu vai definir, ah, eu gosto de uma casa que tem um telhadão bem aparente, ou não, eu gosto de uma casa que seja mais quadradinha, um design mais moderno, ou não, a minha ideia é fazer o telhado mais econômico possível. Então, essas questões, elas vão ser a primeira, o primeiro determinante para a definição da altura do teu telhado. Então, vamos selecionar quatro tipos de opções que tu vai ter para o teu telhado, tudo isso antes da gente calcular qualquer coisa, tá? Então, número um, eu quero um telhadão bem aparente na fachada da casa. Número dois, ah, eu não me importo muito com que tipo de material, não me importo muito com a aparência, o que me importa é que seja uma solução econômica e que use o mínimo de material. Número três, prefiro uma fachada mais moderna, mais quadrada e com o telhado escondido. Número quatro, tenho trauma, não quero telhado, não quero trocar telha, não quero trocar calha. Bem, se tu escolheu a opção número um, aquela do telhadão, eu tenho três sugestões para te dar. A primeira é a telha de barro, a segunda é a telha de ardósia, que é um tipo de pedra e a terceira é a telha de concreto. Essas telhas, elas têm inclinações mínimas, respectivamente, 40, 37 e 30%. Agora, se tu escolheu a opção número dois ou a número três, eu tenho duas sugestões para te dar. Uma delas é a telha fibro-cimento e a outra é a telha metálica. As inclinações dessas telhas são de 15% e 10% respectivamente. Agora, meu amigo, se tu é da turma dos traumatizados com telha quebrada e calha entupida, a solução é fazer uma laje impermeabilizada. Mas, graça, a laje impermeabilizada pode ser plana, né? Não, senhor. A gente precisa fazer uma inclinação nessa laje, porque essa laje, ela não pode criar poça d'água em cima dela. Ela vai ter que escoar para algum lado. As lajes impermeabilizadas, a gente deixa pelo menos uma inclinação de, no mínimo, no mínimo, 1%. E é nessa hora que chega a turma de um outro trauma, que é a bendita da infiltração numa laje que foi mal impermeabilizada. Pois é, já disse tudo, foi mal impermeabilizada. Ou foi mal feita, ou foi feita com o material errado. O que eu faço quando eu vou fazer uma laje que eu preciso de uma impermeabilização? Eu não confio no pedreiro. Sabe aquele pedreiro que faz tudo do alicerce ao telhado? Não. Eu contrato uma empresa especializada. Essa empresa, ela tem mão de obra que trabalha só com aquilo ali. Eles são altamente especializados e eles te dão garantia de 5 anos. Bom, garantia de 5 anos é porque aquele trabalho vai durar muito, muito, muito mais tempo. E outra coisa que a gente precisa, isso a empresa vai te dar essas instruções todas de como é que tu tem que entregar a laje para eles. Eles vão impermeabilizar e eles vão te dar instrução de o que tu tem que fazer depois. Em geral, depois que termina a impermeabilização, a gente precisa fazer uma camada de contrapiso por cima e de preferência assentar um piso cerâmico, mesmo que seja uma laje sem acesso de pessoas. Assim ela fica bem protegida. Mas Grazi, tu falou de inclinação e percentual e até agora a gente não sabe como é que a gente vai fazer esse cálculo. Bom, é muito, muito simples. Como vocês viram, o fabricante lhe dá a inclinação mínima em percentual. O que significa esse percentual? É o seguinte, tu vai tirar a medida em planta baixa, desde o ponto da cumieira, que é o ponto que vai ficar a parte mais alta do telhado, até a ponta da parte mais baixa do telhado. Então, atenção, veja conforme o desenho, que esse ponto da parte mais baixa do telhado, tu tem que tomar cuidado que tem que medir lá na ponta mesmo, lá. Se tiver um beiral, tu vai precisar medir lá no beiral. E aí, essa medida da largura, a gente vai aplicar esse percentual, que é o da inclinação, e aí vai multiplicar pelo percentual e esse resultado é a altura do ponto. Simples assim. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma inclinação que seja de 30%. Ah, o fabricante me pediu 30% lá, se eu não me engano, na telha de concreto. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada um metro de distância, em planta baixa, o telhado vai ter que subir 30 centímetros. A cada dois metros, 60 centímetros. A cada três metros, 90 centímetros. E assim por diante. Acho que agora ficou simples de entender, não ficou? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra de te inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, que isso ajuda bastante, de comentar, de compartilhar com os amigos. E um abração e até quinta que vem. E Deus te abençoe. Tchau, tchau.